Salve galera, bigodão na área, aqui no deserto, no episódio passado, nós fizemos uma entrega, então isso significa que o Creeps está parado, vamos ver aí o que está acontecendo no nosso negócio aqui de comércio, vamos dar uma olhada aqui, não, mas ele está trabalhando, é com pouco material, então vamos sair para caçar aqui no deserto, o que é bom, aqui tem muita carneiro e cabra selvagem, também tem antilocapra e tem as perigosas sussuaranas, regiões de sussuarana, olha ali, olha isso cara, agora, ah vai, está tão aqui do lado que, está tão aqui do lado, apesar de ser uma estrela só, não rende quase nada, mas assim, do lado também é demais né, eu só preciso levar até ali e já está entregue para o Creeps, então está aqui, Creeps, cuida bem aqui dela, que Deus a proteja, e vamos entregar também, essas peres aqui, as pernas, eu não sei se eu vou precisar para fazer flecha explosiva, então eu vou ficar, está aqui, falou que isso é melhor do que nada, desdenhou da minha antilocapra, de uma estrela, quem ele pensa que ele é, por que que ele mesmo não abateu, se ela estava bem ali ó, ele não consegue, ele é um inútil cara, é um inútil, esse Creeps realmente, é uma tristeza, vamos subir aqui nessa montanhazinha, aqui, vamos nessa colina, e vamos ver o que tem em volta, carneiro hein, 3 estrelas, esse aqui valeu muito a pena, cadê ele, cadê, 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 está aqui, olha aí, lindo hein, vamos pegar ele, vou chamar a carroça de caça galera, hoje a gente vai caçar aí um pouquinho, e do meio do vídeo para frente, eu vou tentar fazer uma caçada recompensa, então vamos para a estrada, por que a carroça só vem pela estrada, tecla L aqui no PC, tá, lembrando que eu jogo no PC, inclusive, todos os meus jogos são de PC, a única coisa que eu tenho, é a única coisa que eu jogo, eu não jogo em celular, eu não jogo em consoles, é só no PC, todos os jogos dos meus dois canais, ok galera, então vamos lá, é estábulos, veículos, seus veículos, carroça de caça, mandei chamar aí, eu sempre, eu comecei a jogar em PC, eu sempre tive PC, já há muitos anos atrás, e eu adoro, eu nunca consegui deixar de jogar em PC para ir para console, sempre adorei PC, e eu já tive o Playstation 3, foi o único console que eu tive, na verdade, eu ainda tenho ele, ele está meio ruizinho, está meio caindo aos pedaços, às vezes não, não leu os jogos, está com problema no leitor, então ele está até guardado aqui, de vez em quando, se bater uma vontade, eu vou e uso, mas, é o PC mesmo, a gente já está indo para o Playstation 5, eu nunca, não tive o 4, então, vamos dar uma olhada aqui, nas caçadas, caramba, tem bicho abessa ali, deixa eu ver se eu consigo subir na carroça, que aí eu atiro daqui de cima, não deixa, que vacilo, olha ali, duas estrelas, carneiro de uma, antilocapra de duas, uma, duas, pô, está até valendo a pena uma de duas, hein, duas, 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 mas antilocapras todas aqui são de duas, foi, então, peguei ali uma antilocapra de duas estrelas, o que é essa daqui? lembrando que, estou caçando aqui só porque é um jogo, porque na vida real, eu amo os animais, e eu odeio, odeio muito, caçadas, e eu odeio muito aqueles caras que postam foto aí, segurando um rifle, posando de fodão do lado do animal, ridículos, eu tenho muito nojo dessa gente, eu cuspo neles, porque, primeiro, eu acho uma tremenda covardia, não acho nada de fodão, é muito fácil, você matar um animal com as nossas armas, eu quero ver, esses animais, esses imbecis, fazerem isso, na mão, ou pelo menos, usando aí uma faca, agora, com uma arma que você atira de longe, com uma mira do caramba, é muito fácil, não tem nada de macho, nada de, de corajoso, de bravo, em fazer isso, e eu tenho um verdadeiro desprezo, por essas pessoas, na verdade, eu gostaria de ver o contrário, o animal, se alimentando da carcaça, desses imbecis, mas aqui no jogo, é só um jogo, é um jogo legal, um jogo bacana, e é um jogo que a gente, ganha vida fazendo essas coisas aqui, também é um jogo que eu não mato gente, na vida é real, e aqui eu mato, dezenas de pessoas, todos os dias, que eu venho jogar, então a gente tem que, encarar dessa forma, mas eu gosto de deixar sempre claro, porque eu gosto muito dos animais, olha ali galera, um animal que eu, não tive oportunidade, de caçar ainda, javalina, que é a nossa queixada, tem aqui no Brasil, é o kaititu, também é chamado de queixada, tem aqui de duas estrelas, eu não sei se eles são, que nem o javali, que a gente não consegue, pegar a carcaça inteira, vou abater um ali, ah, tem um de três ali, vou chegar um pouquinho, mais perto, tá bom, porque isso aqui é a fugenta, também tem um bicho ali, vai te colocar pra ele, de uma estrela, tá ali o de três, tá ali o de três, só que eu não tô vendo o contorno, do corpo dele direito, o tiro tem que ser na cabeça, pronto, cabeça acho que é aqui, só que é ali o de duas, peraí, esse é o de duas, tá ali o de três, parou, foi, então eu abati aqui um kaititu, rápido, que é o nutrimo do trem, vamos, é, não dá pra carregar a carcaça, é que nem o javali, grande demais, pra gente conseguir carregar, não tem força, então a gente é obrigado a esfolar, e quando o trem passar, isso aqui vai virar carne moída, né, morreu bem no trilho, galera, e vai ser dividido ao meio, então tá aqui, couro de kaititu, cara, o Krips adora montar acampamento nesse lugar horrível, cara, não dá pra chegar com a carroça ali, deixa eu ver se eu consigo um ponto aí, pra subir, qualquer dia desse eu vou caçar o Krips, e vou levar o corpo do Krips, pro Krips preparar um produto, eu odeio o Krips, olha isso, não tem acesso, uma estrela, uma estrela tá, tá liberado, cara, não tem lugar pra subir aqui, cara, talvez ali, vamos ver se sobe, não sei não, acho que não sobe não, vamos ver, acho que vai dar muito ruim isso aqui, Boa Krips, ótimo lugar, ótimo lugar Krips, você é muito esperto, então chegamos aqui, que isso cara, esse cara de novo, galera, não sei se eu já filmei isso aqui alguma vez, esse cara aqui, de vez em quando, ele aparece no meu acampamento, olha isso, vamos ver, ele é um eremita, e ele é muito magro, olha isso, vamos ver que ele, só tem dente no chão, olha isso galera, vamos ver essa aparência dele, olha isso, meu cotovelo, ele está sempre me pedindo carne, ele está sempre pedindo carne, eu vou dar carne pra ele, de novo, é a terceira vez já, toma aí amigo, carne invisível pra você, ok, ok, é, eu sou mesmo, não são muitas pessoas, que podem falar isso de mim, mas, ok, vamos cozinhar um pouquinho aqui galera, vai fazer falta aí, eu dei carne pro cara, e como vocês sabem, vamos fazer carne de caça grande aqui, vamos cozinhar, preparar minha própria comida aqui, vou comer essa, não, não preciso comer, vamos guardar, cozinhar de novo, cala a boca, Crips, tá bom, senão vai perder muito tempo do vídeo, vamos sair, vamos lá no Crips, entregar logo essas carcaças, olha aí, então vamos lá, um carneiro perfeito, e duas antilocapas bolas, e como vocês podem ver, tudo isso aí, não foi suficiente, pra sair do vermelho, a gente vai ter que caçar mais, mas eu não vou fazer isso agora, agora, vou até dispensar a carroça, vamos chamar aqui o nosso, cadê, Napoleão, Napoleão, a cidade de Tumblr, fica bem ali, do lado de lá dessa ponte, caramba cara, vou até facilitar a vida do, do Napoleão, Crips, arrumou realmente um lugar horrível, vamos lá em Tumblr, e pegar aí um cartaz de procurado, que hoje vai ter caçada, caçada recompensa aqui, no deserto, pronto, chegamos, caraca galera, olha esse, tem seis procurados, vamos ler sobre eles, assim chamados, por sua lealdade, ao capitão, de seu antigo navio, John Jones, então, os rapazes, do pirata Jones, olha que legal, esses seis homens, saquearam, três de mantimentos, em três estados, eles estão foragidos, e devem ser abordados, com muita cautela, eu adorei, cara, é a tripulação, do pirata Jones, vamos pegar isso aqui, que barato, vamos nos preparar, para não ser tosco, dessa vez, vamos lá, vou comer carne, nem precisava, gastei à toa, mas, aqui, o olho da morte, eu vou dar uma, uma turbinada nele, então, assim, tá bom, agora, vamos ver as armas, né, como é que tá, meu rifle aqui, rifle de ferrolho, cara, vamos dar uma nipada, porque são seis, né, acho que agora, tá legal, vou deixar, na boleadeira, já, aqui, já tá, no, no rifle para elefante, mas, tá com pouca munição, vamos comprar, vamos lá, catálogo, munição, vamos aqui, virar, munição, rifle munição ligeira, vou comprar, pronto, lotou, munição express, lotou, e aqui, pronto, agora, a gente tá com munição, pra caramba, toma aí, obrigado, não, satisfeito, vamos lá, Napoleão, que hoje, a gente tem missão, aí, braba, vai ser pauleira, captura 6, aqui no deserto, olha a poeira, levantando, sítio do silêncio, tripulação do pirata, John, John, vamos lá, os caras pararam de fazer pirataria no mar, e vieram fazer pirataria em terra firme, que que é isso, que que é isso, hein, será que é aqui, é aqui sim, cara, ou não é, vamos ver no mapa, não, é aqui sim, cause dano na área, para atrair, show de bola, eu prefiro quando é assim mesmo, olha aí, quer dano, tem dano aqui, olha, olha aquele cara ali, que tá paradinho, olha aqui, galera, ele tá paradinho do lado de umas caixas de explosivo, ou, foi mal, ninguém sai dessa casa, morreu lá dentro, tomo aí, amigo, botar na bolha dele, ai, droga, não, vamos lá, cuidado para não perder a cabeça aí, tem tiro vindo de todos os lados, opa, 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 nossa, nossa, nossa senhora, que coisa linda, tá aí, mandou causar mais dano ainda, para atrair a atenção do cara, vamos primeiro saquear, tem muito tempo aí, eita, tem gente vendo aí, nossa, nossa senhora, cadê os caras, nossa, mais um, pode vir, manda seus ovens aí, e aí, esse é um deles, pronto, esse já foi, tem mais um ainda para lá, hein, nossa, cadê, cadê a cabeça desse cara, não, não morreu, agora morreu, né, cadê, cadê o cara, nossa, nossa, nossa senhora, pronto, então vamos chamar aqui, a nossa, carruagem aqui, de apreensão, veículos, carroça de apreensão, vocês podem ver, o jogo está funcionando, perfeitamente, já há muito tempo, aqui para mim, no PC, não tem problema, tá aí, olha quanta gente sem cabeça, opa, carta de tarô, achamos, tá aqui o cara, esse aqui é um dos piratas, relógio de bolso, bom, menção seis, a gente só pegou dois, provavelmente a gente vai ter que ir em vários lugares, por isso que eu acho que o tempo vai ficar apertado aí para mim, vamos colocar aqui na carroça de apreensão, vamos colocar aqui na carroça de apreensão, está aqui mais um, ah droga, esqueci de saquear galera, vamos jogar ele no chão, porque esse cara aqui deve ter coisa, mal aí, saquear, vamos ver se valeu a pena, seis centavos, nossa, que miserável esse aqui, cara, muito miserável, para o meu gosto, para ser um dos procurados aí, deve ter escondido, deve ter enterrado o dinheiro em algum lugar por aí, então vamos, não dá tempo para ficar saqueando, eu achando que o tempo vai ficar curto, rápido, tomara que o próximo lugar, esteja os outros quatro juntos, foram três lugares, o bicho vai ficar ruim, vai ficar ruim, rápido, muito preocupado com o tempo, e não, já está mandando eu entregar galera, ué, cadê os seis cara, deram só dois, é isso, não entendi essa, os caras não fugiram, porque quando foge, fica lá, marcado, tá aí, então tá aí, concluímos a caçada, com vida zero, sem vida dois, era para ser seis, mas eu não sei, o que aconteceu aqui, isso aí foi uma coisa meio errada aí, não sei se chegou a ser bug, eu não sei, mas está aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal, ativem o sininho, e nos vemos no próximo episódio, aqui com o Bigodão, um grande abraço, valeu, um lindo, por favor, um grande abraço,